Um lateral que parecia despretensioso para o campo, Mourão acabou virando uma conexão daquelas. Faltando apenas 8 segundos para o fim do primeiro tempo, o Bruno Seixas virou o corpo na cobrança de lateral e levantou na medida para o Gu Cardoso. E ele não perdoou. Acertou um voleio de respeito, estufou a rede e até prendeu a bola dentro do gol. E com a assistência desse golaço, o Bruno Seixas fica com a conexão crona da rodada de número 3 da LNF.